Olá pessoal, estamos aqui na nossa rotina, nossa rotina de levar e buscar o pequenino, deixa eu falar Vamos, vamos, vamos E vamos, que vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. Aqui é o acesso para pegar a rodovia. Rodovia SP270. Raposo Tavares. Rodovia SP270. Rodovia SP270. Amém. Aqui é a Avenida 5 de Novembro, pessoal, homenagem à cidade. Amém. Você pôs a roupa no carro ou não? Tá. E... Vê se eu fechei o portão da garagem também. Tá. Vou ver aqui, tá bom. Se não tiver, eu passo de volta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado por assistir.